Desligar a luz ao sair do ambiente. Não deixar a geladeira aberta por muito tempo. Ligar apenas uma TV na casa em vez de várias. As formas de economizar energia são muito simples e todo mundo sabe. Mas os brasileiros têm a cada ano aumentado o seu consumo. Foi o que mostrou um relatório apresentado pelo IBGE na Rio Mais 20. Esse percentual de crescimento tão elevado com regiões ou com países já desenvolvidos, eles chegam a ter crescimento por volta de 1%, ou menos de 1%. Aqui no Brasil ainda nós temos um crescimento mais elevado, porque o país ainda tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver. Em 2010 tivemos o nível mais alto de gasto de energia dos últimos 20 anos. Apesar de quase metade dessa energia ser retirada de fontes renováveis, como hidrelétricas, os aumentos precisam ser reduzidos para evitar a falta de energia. Paulo teve essa consciência, conversou com a família, se organizou e conseguiu reduzir em 40% sua conta de energia. Eu passei a perceber que aquela luminária antiga, aquele modelo assim, tipo pingo d'água, que não tinha muita claridade, ela estava me trazendo nada de economia. E aí o que eu fiz? Eu mudei todas as luminárias, coloquei essas luminárias assim, tipo fluorescente. No Ceará a situação não é diferente do resto do país. Além de termos tido um pico no aumento de energia em 2010, já se prevê uma elevação de 10% para este ano. Nos últimos três anos, por exemplo, quando a gente faz uma média, esse crescimento do estado do Ceará, o crescimento do consumo de energia no estado do Ceará, dá em média 8%, um pouco mais de 8%. Por enquanto o risco de desabastecimento parece estar descartado. Mas há 10 anos atrás, o apagão era uma realidade. Por isso, precisamos melhorar, evitar que o desabastecimento volte a acontecer. Uma das saídas é investir nas energias renováveis nas nossas próprias casas. Do total de energia gasta no país, 30% vem das residências. A energia renovável, eólica ou solar, pode ser adaptada no cotidiano, nos telhados das residências ou das indústrias também, shoppings, comércio, enfim, tudo. Se tivesse adesão no cotidiano pelo usuário residencial de 10%, seria três vezes a economia do horário verão. O Rio Mais 20 está aí. Quem sabe com a apresentação de tantos dados e propostas, as pessoas se conscientizem e exista uma luz no fim do túnel para o nosso planeta.